O que é tudo isso aí? Bem-vindos, sejam bem-vindos à nossa live deste sabadão de sol a São Paulo. Ó, em teoria hoje é a nossa conversa com o Daniel Brown. Ah, já entrou, já entrou, eu tava aqui na dúvida, Daniel, se era na minha conta ou na sua, mas eu acho que é na minha, né? Fiquei nessa dúvida. Daniel Brown, vou apresentar pra vocês o maior especialista sobre migração pro Canadá. Eu não sei se você já parou pra pensar que o Canadá pode ser uma grande mudança na sua vida. Daniel, já aceitei e eu vou ter essa oportunidade de bater esse papo, terceira vez, se eu não me engano, né, Daniel? Salve, salve, Daniel! Oi, Elisa, tudo bem? Tô empolgada, Daniel, tô empolgada hoje, muito feliz de estar aqui com você. Terceira vez, se eu não me engano, que a gente conversa. É a terceira vez que nós estamos juntos. E é sempre uma conversa muito rica, eu aprendo muito e é uma baita de uma oportunidade pra minha galera que acompanha aqui começar a perceber o quanto o Canadá é uma... É o Eldorado, né, que tinha antigamente, que as pessoas queriam chegar no Eldorado. O Canadá é o lugar. Ó, eu não conheço o Canadá, mas depois que eu comecei a conversar com o Daniel, se tem um sonho na minha vida quando essa pandemia der uma trégua, eu vou realizar e ir lá pro Canadá. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigada. E o Leandro falou que quase caiu o celular da mão, tendo muitos alunos em comum, inclusive. A live pesou porque eu entrei, né, pô? Não, não, a live pesou porque é sonho demais e sonho pesa, né? Pesa na consciência de quem não tá executando os seus passos, mas pesa também na execução pra gente ir atrás deles. Exatamente. Maravilha. Maravilha. Ó, Daniel, começa aqui, eu acho que é legal você se apresentar um pouquinho pra minha galera, como eu acho que talvez a maior parte da galera aqui seja da minha galera. Então, pra eles saberem quem é o Daniel, por que que eu tô tão feliz de receber você aqui hoje? O que que você faz? Bom, eu sou o Daniel Brown, sou agente de imigração do governo canadense. Tem um escritório em São Paulo e também em Vancouver, no Canadá. Nossa empresa, ela é regulamentada pelo governo canadense. A gente tá no mercado desde 96, desde 2006, ajudando pessoas a morar e trabalhar no Canadá. E o que a gente tá vendo agora é um momento único da história na imigração, porque de fato o Canadá, ele precisa de gente, né? Existem muitos motivos que fazem o Canadá precisar de gente, mas ele precisa de gente qualificada. E muitas vezes qualificado não é o nível de formação que a pessoa tem. O próprio Linden tá aí e ele é meu mentorado e é teu ativador, né? Isso. Isso. Ele é teu ativador. E o Linden, ele tem 46 anos, ele tem pós-graduação e ele foi contratado pelo técnico que ele tinha e não pela pós-graduação ou pelo bacharel que ele tinha. Então, ele foi contratado pelo técnico, mas não só pelo técnico, mas pelo francês que ele pegou aí, se não me engano, em quatro meses de francês, três, quatro meses. É, quando ele passou a entrevista, ele fazia apenas quatro meses. Ele deu, a gente fez uma conversa essa semana aqui. Isso. Vale a pena pra quem quiser conhecer a história do Linden, né? Que é apenas uma das histórias, mas é porque a gente viu ele aqui, eu sabia que ele ia entrar, ele tava empolgado com a nossa conversa. Mas vocês vão poder conhecer a história dele, né? Pra vocês verem, pra quem tá aqui. Aliás, eu vou pedir uma coisa. Quem tá aqui, quem já tem o sonho do Canadá, coloca aqui uma bandeirinha do Canadá, escreve aqui Canadá pra gente saber. Agora, se você quer falar francês, tá aqui porque provavelmente me acompanha, quer falar francês, e agora vai descobrir essa história de que o francês é sim um idioma que abre as portas, literalmente, do Canadá, fica ligado e grudado aqui no que a gente vai contar, porque você vai descobrir coisas que muito provavelmente você nem imaginava. ainda, né? E é isso, assim, pra mim foi muito emocionante conversar com o Leandro Linden, saber da história dele e saber que a gente ajudou ele juntos, né? E que é só o começo de uma transformação. É só o começo dessa transformação. Um abraço aí pros meus mentorados, ó. Tem o Daniel, tem a Mari, quem mais? O Enéas, o Linden, tá aí. Tem os mentorados aí no meio. Deve ter a Jana. Eu sei que tem vários alunos meus que são seus mentorados. Inclusive, tem o clã dos mentorados do Daniel dentro do francês ativo e eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Porque o francês, né, só rapidinho. O francês é uma língua, como ela é falada em todos os continentes, os sonhos que estão conectados a essa língua são sonhos mais diversos. Tem gente, por exemplo, tem uma professora da minha equipe que morou, ai, como é que chama? Agora esqueci o nome. Numa ilha do lado de Madagascar. Agora me deu branco o nome, daqui a pouco eu lembro. Que faz parte da França. Eu já tenho alunos que moram na Polinésia Francesa, lá no meio do Pacífico. Na França, Suíça, Bélgica, Canadá, África. Então, assim, é uma língua que pra quem quer ir pra algum lugar do mundo, pode ser pra qualquer canto do mundo. Mas, de fato, o Canadá é um lugar muito curioso, porque dá essas oportunidades. Olha lá, tem gente mandando bandeirinha da França. O Canadá, ele é um lugar que dá a oportunidade das pessoas terem uma vida melhor, de estudar, de se desenvolver. Ilha da Reunião, ó, me lembraram aqui. A professora morou na Ilha da Reunião. Então, assim, lugares que às vezes a gente nem imagina que existem. E muita gente não sabe que no Canadá se fala francês. Daniel, sabia? Você deve saber disso. Muita gente deve chegar pra você e não tem a menor ideia, né, de que o francês é falado por lá. Exato. Como que é isso? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Claro. Vamos lá. Ó, o Paulo tá aí. Tem mais gente aí. Então, um abraço pra todo mundo que é mentorado aí, gente. Senão, eu não posso esquecer de alguém, tá? Mas vamos lá. Por que que... O que que acontece quando a gente tá falando do francês pro Canadá, Elisa? O mundo... Quando a gente fala assim, ó, qual o idioma que as pessoas falam mais no mundo inteiro? Se a gente comparar o inglês e o francês. O inglês, naturalmente. E quando a gente pensa na imigração, a gente pensa o que que pode ser mais concorrido no Canadá? Quem fala inglês ou quem fala francês? A concorrência, ela é maior pra quem fala inglês. Então, o nível de idioma que você precisaria alcançar, talvez com o inglês, pode ser maior do que o francês. O francês, ele tem a mesma origem do português, que é o latim. Isso facilita muito o aprendizado do francês. Isso também pode abrir muitas portas dentro do Canadá. Por exemplo, recrutamentos, feiras de emprego, missões, diversos processos seletivos. E tem uma coisa bem interessante que as pessoas não sabem, é que não quer dizer que o francês é só Quebec. O francês, existem programas de imigração do lado inglês do Canadá pra falantes de língua francesa. Então, esse é um ponto muito interessante pra quem tá pensando em morar fora do país e mudar de vida. Além de programas de imigração que favorecem quem fala francês do lado inglês do Canadá, você ainda tem os programas de imigração federais que te dão a mesma pontuação do inglês e do francês. Então, não quer dizer que, por exemplo, se a pessoa vai pra província de Ontário ou vai pra província de Brute Colômbia, que é melhor ela falar inglês, porque é uma província que se fala mais o inglês. Na realidade, se você falar o francês, dependendo do programa, isso pode dar a mesma pontuação. E você sabe, Elisa, que o francês não é só interessante pro Canadá. Eu, há um tempo já, comecei a trabalhar com imigração pra Europa. E é uma coisa que eu não divulgo muito no meu perfil, porque tem uma outra pessoa que faz, então a gente abriu a Cebrusa na Europa, assim como a gente tem no Canadá. Então, a gente trabalha com vários programas de imigração pra Europa, pra Portugal, por exemplo. E mesmo pra Portugal, se você fala francês, isso pode te ajudar muito dentro de um processo de imigração. Com certeza. Numa contratação. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, poxa, pra que eu vou aprender o francês? Cara, o francês, ele pode ser a porta de entrada pra você mudar de vida. É a chave, na realidade, não é a porta, né? É a chave pra você mudar de vida. Porque não adianta você só ter o conhecimento de qual chave vai abrir essa porta. Mas você precisa fazer, virar a chave. E virar a chave, você tomar uma decisão, você ter uma ação, ir lá, realizar, fazer e fazer acontecer. Então, eu vejo que... Eu falo, Elisa, que tem duas coisas que todo brasileiro quer. O sonho... Todo brasileiro, ele sonha com duas coisas. Um abraço pra Simone aí, que é mentorado também. Todo brasileiro, ele tem dois sonhos. Ter uma empresa e morar fora. Eu posso garantir pra vocês. Coitados. Ter uma empresa. Ter uma empresa. Ter uma empresa é muito mais difícil do que morar fora do país. E a chave pra você morar fora pode ser o francês. E eu tenho isso na prática, tá? Eu tenho gente que era fluente em inglês e migrou pelo básico do francês. Pelo básico pra intermediário do francês. Eu tenho um mentorado que não fala nada nem de inglês, de francês, nada. Mas aí o cara vai lá e tem um pouco de francês. E o mais interessante, Elisa, é que o Canadá, em muitos processos, ele não quer saber se o cara coloca o assento pra um lado, pro outro, se escreve direitinho ou não. Eles querem o quê? Que você se comunique o mínimo o suficiente. Por quê? Porque depois que você estiver no Canadá, tem província do Canadá que paga até 800 dólares pra você melhorar o teu nível de francês. Por mês, por mês, mais de 800 dólares por pessoa da sua família. Dá pra fazer meu curso, hein? Não digo nada, mas dá pra fazer. Ó, o francês, sabe o que eu digo? Que com o primeiro salário que as pessoas vão ganhar no Canadá, eles já pagaram praticamente todo o processo. Com o primeiro salário que o cara ganha na imigração. Então, assim, gente, é muita oportunidade. Hoje eu postei lá no meu perfil porque abriu várias vagas de emprego no Canadá e em Portugal também pra área de TI. E muita gente acha que, por exemplo, é só o francês que vai... É só o inglês que vai te abrir portas, que vai te ajudar gente. Quando você tem um diferencial no seu currículo, isso pode fazer você sair na frente de todo mundo agora. A questão não é saber apertar parafuso, é saber qual parafuso apertar. E quando você tá montando uma estratégia de uma mudança de vida, de um planejamento de vida, você tem que ter a consciência de que a preparação do seu perfil você não pode fazer sozinho. Olha aqui, ó. Quem tenta fazer sozinho, além de levar mais tempo, de gastar mais, pode tomar uma decisão equivocada. Como essa, por exemplo, se eu quero mudar de vida, eu vou lá e faço o inglês. Mas quem disse que o inglês era o melhor? Você sabe que a última palestra que eu ministrei em Brasília, antes da pandemia, eu lembro que foi no final do ano, a gente estava... Geralmente eu faço três, quatro palestras presenciais no mesmo dia. E aí eu lembro que era a última palestra, chegou uma menina pra mim e disse assim, Poxa, Daniel, que legal. Há cinco anos atrás eu participei de uma palestra com o Pierre. E eu lembro da palestra, ele falou do Quebec e o seguinte, olha só. Eu fui lá e qualifiquei meu perfil. Fiz uma faculdade de psicologia e tô fluente em inglês já. Nesses cinco anos, além de terminar a minha psicologia, eu fiquei fluente em inglês. E eu pensei assim, puxa vida, porque se ela tivesse, naquele momento, tomada a decisão de talvez ter aprendido o francês, e não precisava ser no mesmo nível que ela aprendeu o inglês, ela já poderia estar no Canadá. Porque naquela época, três anos atrás, só o inglês, na composição do perfil dela, não ia ajudar. Mas o francês poderia colocar ela no Canadá. O Linden, quando ele me conheceu, eu lembro exatamente, né? Quando o Linden, ele participou da primeira live comigo, 8, 7 da manhã. E ele traçou o plano dele, ele participou lá da jornada do Brasil-Canadá, eu acho que foi o evento que eu fiz. Participou uma semana, entrou pra mentoria. E olha só, quando o mentorado, ele entra, às vezes ele tá assim, poxa, eu não quero inglês, eu não quero francês. Por que eu vou fazer inglês? Por que eu vou fazer francês? E você sabe por que às vezes as pessoas estudam escola de inglês, Elisa, e não aprendem? Porque às vezes elas estão aprendendo pelo motivo errado. Totalmente. E aí, assim, motivo errado e forma equivocada é frustração na certa. Não tem outra coisa. E aí essa pessoa passa a fazer o quê? Acreditar que ela é incapaz de falar um idioma. O método errado, isso frustra muita gente. Então, assim, quando você não tem a noção e você escolhe errado por falta de conhecimento, então, no caso da imigração pro Canadá, pode ser, por exemplo, você não optar pelo francês. Pode ser. E muita gente é porque não opta pelo francês. Demora mais. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso é um segredo, não conta pra ninguém, tá? Quando uma empresa, ela contrata você no Canadá, essa empresa, ela paga o processo de imigração pra você. Então, você não precisa pagar pelo teu processo de imigração. A necessidade do Canadá é tanta que a gente tá vendo, Elisa, as empresas pagarem o processo de quem tá aplicando, muitas vezes pagar o processo de toda a família, restituir o valor das passagens e dar um auxílio mudança no primeiro mês. Imagina. Como se você ganhasse dois salários no primeiro mês. Então, assim... O próprio Leandro, né? Ele vai com quatro filhos e a esposa. Não é que vai sozinho, desbrava no mundo. Tem gente que vai sozinho, desbrava no mundo. Tá tudo certo. Mas não quer dizer porque você tem família, que você não pode ter esse sonho de ir pro Canadá e de, portanto, aprender francês pra conseguir viver lá e pra conseguir passar no processo seletivo. A sua família, ela tem que te propulsionar pra que você dê a essa família a melhor vida possível. Porque eu imagino que é o que todo mundo quer, né? Meu filho, daqui a pouco vocês vão ouvir ele correr por aqui. É o que todo mundo quer. Eu quero dar a melhor vida possível pra ele pra que a gente construa um mundo melhor, etc. Então, assim, não se imobilize por causa da sua família. Só queria deixar isso claro, né, também, do que você tá falando. É, exatamente isso. E como é um projeto de mudança de vida, você precisa entender isso. Talvez você tenha um projeto. Talvez não seja migração pro Canadá, pode ser profissional. A Elisa pode falar aí dezenas de motivos que os ativadores dela têm pra aprender o idioma. Mas eu posso dizer uma coisa pra vocês. Aprender pelos motivos errados e sem ter um método que funciona, tem uma coisa que eu ouvi alguém dizer, Elisa, e que eu tenho copiado e tenho replicado, tá? E eu falo assim, tem duas coisas que você precisa saber se você quer morar no Canadá e se aplica pra aprender o francês, no caso. A primeira é querer, e querer eu não posso querer por você. E a segunda é um método. Mas o método a gente sabe ensinar. E às vezes você tenta fazer sozinho. Sabe o que acontece quando você não tem uma referência? Quando você, sei lá, fica assistindo vídeo do YouTube de dezenas de pessoas diferentes? Ou você fica procurando no Google uma forma rápida de aprender? Porque assim, o que mais eu recebo é como migrar mais fácil, como migrar mais rápido. Entende? Então, todo mundo quer a pílula mágica que vai fazer com que você aprenda, que você mude de vida, acorde do outro lado do mundo. Isso não vai acontecer. Então, querer a gente não pode querer por vocês. Mas o método a gente sabe ensinar, porque a gente sabe exatamente o caminho o caminho que a gente vai percorrer. Se você for caminhar, por exemplo, for fazer uma trilha num dia, sei lá, chuvoso, com muita neblina, ou uma trilha, mesmo num dia ensolarado, que você não conhece o caminho, a probabilidade de dar errado e você se perder é muito grande. Se você não tem um guia, se você não tem ali para te instruir, a probabilidade de não dar certo é muito grande. A gente não está aqui, por exemplo, eu como especialista em imigração, a Elisa como especialista e que já mudou a vida de centenas de pessoas através do francês, porque não é francês pelo francês. O francês é o meio, é o caminho. A gente é só o guia. A gente está numa posição de mostrar o caminho para vocês. E não para dizer assim, olha, o lugar que eu estou é um lugar, uma posição muito alta, é uma posição de muito destaque, e para você chegar aqui é muito difícil. Não, a gente quer mostrar o caminho mais simples. A gente não vai dificultar o processo. Talvez, Elisa, você encontre muita gente, no caso do francês, com o que eu vou dizer aqui. Na imigração, tem muita gente que dificulta a imigração para vender um college depois. E a comissão do college é muito boa. Eu vendo o college. Tudo que uma pessoa precisa para migrar, eu tenho empresa, tenho agência, tudo, né? Tudo que uma empresa precisa para imigrar. Agência educacional, advogado de imigração, sou um agente de imigração, mas eu sou a única pessoa no mundo que fala quanto eu ganho numa comissão de um college. E mesmo assim, eu sou a empresa que mais fecha college no Brasil. É a honestidade, né? É como... Acho que no francês, o equivalente seria, as pessoas vêm falando, eu queria aula de conversação. A pessoa não sabe nada. Nada. Ou ela não entendeu como que destrava. Porque o aprendizado de um idioma, e aí isso é importante para quem está aqui e vai participar do Quebec on TET, que é o programa de imigração para o Canadá através dos programas franceses, de língua francesa, entrevista em francês, etc. É isso que é o ponto. O Leandro falou, repetiu isso muito na nossa conversa, na nossa entrevista. Não é você saber a conjugação do verbo, não é você saber as informações que você encontra em qualquer lugar da internet. É você saber aplicar e treinar a sua mente para que na hora da comunicação você foque e fique na comunicação. Foque e fique na comunicação. Você não precisa necessariamente acertar todos os verbos, todas as palavras, porque isso é um processo. Não quer dizer que você nunca vai acertar. Mas você precisa primeiro aprender a ficar na comunicação, porque é isso que permite com que, por exemplo, o seu empregador ou a pessoa que está te entrevistando, o seu entrevistador, olhe para você e veja o potencial que você tem, porque você tem um potencial. Então, você tem a sua história, o seu histórico, você tem os seus sonhos, isso é valioso. Mas você precisa conseguir comunicar isso e não adianta você decorar três frases. Não adianta. Você precisa ter a capacidade de falar quem é você de fato. Isso para quem vai migrar. Deixei muito legal, não sabia do negócio de Portugal. Tenho muitos alunos que querem morar na Europa. Então, bom saber também, porque a gente pode indicar vocês quando eles procuram alguém para ajudar com esse processo de migração. A gente, agora, nesse ano, que a gente está, digamos assim, abrindo oficialmente para todo mundo. Antes, a gente estava trabalhando só com indicação e com casos específicos. Mas agora, a gente colocou a Cebrusa na Europa e assim como tem a Cebrusa no Canadá, no Brasil, e a gente está com uma demanda muito grande só nesse pontapé inicial aí. Mas é legal, assim, porque é diferente de outras empresas de migração, que são pessoas que migraram e que às vezes elas tentam... Legalizar. Não, não, elas tentam às vezes fazer um negócio da imigração. tipo, ah, eu vou contar a minha história para tentar vender a imigração. Mas às vezes elas acabam compartilhando um caminho que deu certo para elas, que não vai dar certo para todo mundo. Então, elas são especialistas em imigração. E aí, quando eu falo que a gente está aqui como guia, Elisa, é porque hoje é muito fácil pesquisar no YouTube, pesquisar em qualquer lugar e se você não tiver uma referência, escuta o que eu vou te dizer. Quanto mais informação desencontrada você tem, mais dúvida isso te gera, que você fica sem saber por onde começar. Se você não escolhe uma referência, fica difícil. Entende? Quem é religioso, talvez, ou é ateu, enfim, não importa, vai entender o que eu vou dizer. Se às vezes é difícil você ver, Elisa, uma pessoa seguindo três, quatro, cinco religiões ao mesmo tempo e seguindo os mesmos princípios, inclusive. E tendo resultados, quaisquer que sejam, né, sentindo bem com aquilo, porque você faz uma coisa ou faz outra. fica difícil você seguir cinco, sei lá, princípios diferentes. Então, quando a gente está falando de aprender um idioma, de migrar para o Canadá, de alguma coisa que você precisa de um propósito firme, você tem que ter uma referência, não adianta. E você tem que acreditar no que a pessoa está falando, entende? Tem que acreditar. Elisa, não é um mentorado. Imagina que eu atendo mais de mil por ano, tá? Assim, as dezenas e centenas de mentorados que chegam para mim e dizem assim, Daniel, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, não vai. É muito difícil. Não vai dar certo. E a gente só diz assim, confia no processo e continua. Você está no caminho certo. Entende? Essa semana, eu estou em São Paulo, no nosso escritório aqui em São Paulo, tá? Essa semana, eu levei dois mentorados no aeroporto. Dois, no meio da pandemia, a gente mandou dezenas de famílias, entende? As fronteiras fechadas no mundo inteiro. Olha aqui, teve muita gente, Elisa, que perdeu a oportunidade de talvez aprender o francês durante a pandemia quando eu estava em casa e você já podia estar abrindo muitas portas, mas nunca é tarde para você começar. E o grande ponto, Daniel, é assim, vai ficar choro das pitangas porque não fez na pandemia? Não, vai começar agora, minha gente. Vai começar agora porque 2022 está aí, né? Amanhã não, amanhã é domingo. Segunda-feira, eu vou começar um evento que chama O Seu Ano Francês. E nesse evento, eu vou mostrar justamente como eu falo francês em seis meses. Pensem que o Leandro, que é nosso aluno em comum, então, meu ativador aluno mentorado do Daniel, passou em uma entrevista de emprego com quatro meses. Então, quando eu falo falar com naturalidade, seis meses é para que você realmente fale francês, você consegue falar francês antes, tá? Então, isso é super possível. Só para mostrar para vocês, porque muitas vezes vocês ficam achando que vai demorar mil anos, putz, vou começar do zero o idioma, vou demorar cinco anos para conseguir começar a me comunicar e aí depois eu vou pensar no Canadá. Não, você vai começar a plantar agora. Você precisa organizar o seu currículo agora, você precisa entender quais são as oportunidades para você agora. É isso que vai fazer a diferença. Não existe, eu falo muito com os meus alunos assim, Daniel, não existe mágica, existe método. Né? Então, quando a gente vê outras pessoas, quando eles estão escutando a gente falar do Leandro, por exemplo, e falam, nossa, que sorte do cara. Não, não foi sorte não. Ele pegou dois métodos, na verdade, os nossos métodos e executou passo a passo. Ele fez tudo. E aí, no momento do desespero, ele tinha para onde correr, porque para mim ele correu algumas vezes. Ai, Elisa, que eu não sei, que eu não estou avançando, que eu não estou conseguindo evoluir. E aí, a gente pode orientar, né? No meu caso, são mais de seis mil ativadores que já passaram por aqui. Então, vocês podem ter certeza que os mais diversos sonhos, eu gosto de falar que o francês, ele abre as portas do mundo e ele te leva para além das fronteiras dos seus sonhos. Pode ser que a sua ideia do seu sonho hoje seja uma, mas na verdade o que vai acontecer é tão além, é tão além, né? e eu imagino que o sonho do Canadá também seja isso para os seus mentorados. O que eles imaginam que é o Canadá é muito mais e muito melhor, com certeza. Esses dias, uma jornalista veio aqui e me perguntou, ela disse assim, Daniel, quem é que migra para o Canadá? Aí, eu disse assim, olha, a pergunta correta é quem não migra, porque quem não migra são as pessoas que desistem. e a mesma coisa é do francês, quem não aprende é quem desiste no meio do caminho. Exato. Essa gente está aqui para não deixar vocês desistirem, para te ajudar a seguir em frente. Quando vocês quiserem desistir, vai ter alguém te empurrando para dizer, ó, continua, vai em frente, você não pode parar, lembrar do teu propósito. Sabe que tem uma coisa que eu faço com os meus mentorados? No primeiro dia de aula, quando eu falo uma jornada, uma semana, enfim, eu digo assim, a primeira coisa que você tem que fazer é definir uma data. Mas, Daniel, eu não sei quando eu vou, eu não sei o que eu faço, eu não sei como fazer, eu te defino uma data. E é incrível, Elisa, porque acontece. O Leandro aconteceu, ele contou na minha live, ele contou que ele escreveu uma data que ele acha que é a data que vai dar certo mesmo. E funciona, funciona. Tem gente que diz, ah, você é papo de coach, sei lá, é emocionalismo demais, que seja, mas só faz, que vai funcionar, entendeu? Depois você vai nos chamar e vai contar a tua história. Porque tem coisas, Elisa, que a gente não precisa entender, a gente precisa fazer, entendeu? Quem já passou por esse processo, quem já passou por esse caminho, sabe exatamente o que precisa ser feito. Então, não inventa a moda, não tenta fazer. Olha aqui, se você está aqui e está aprendendo com a Elisa, e se você parou num sábado, meio-dia, para assistir uma live da gente, falou, é porque você está comprometido com alguma mudança na tua vida. Porque uma pessoa aleatória, que não tem propósito nenhum, ela não fica, ela não permanece. Ela entra e sai. E é isso que a gente quer, a gente quer que fique quem está comprometido. Então, quando a gente está falando, Elisa, desse nível de comprometimento, se você está aqui e você já escolheu, eu tenho certeza, se você está aqui e você já escolheu a Elisa para te ajudar a superar as dificuldades e as dores que você tem, porque você não é um ativador até hoje, deixa eu te falar uma coisa, confia no processo. Entendeu? Confia. Mesmo que você ouviu outra pessoa falar que tem que ser feito de uma forma diferente. Se você escolheu a Elisa, confia no que ela está dizendo. O que a Elisa vai falar para vocês, e eu conheço a Elisa de outros projetos que a gente participa junto e tem pessoas em comum. Então, eu conheço a reputação da Elisa. Bom, Daniel, vou fazer uma parêntese. Já que você está em São Paulo, bora tomar um café antes de você ir embora. Pelo amor de Deus, se conhecer fisicamente, depois você me fala. Você tem que vir aqui no escritório, tem um estúdio aqui, a gente vai gravar um Canadá Cash. vamos, 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 bora. A gente vai marcar um Canadá Cash. Mas é isso, gente, confia, entendeu? Não tem essa de ficar pulando de galho em galho. Olha aqui, quando você não tem uma referência, você não sai do lugar. Entendeu? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sempre quis emagrecer, tá? Sempre quis, é o sonho de todo gordo é emagrecer, pelo menos dos que eu conheço. E aí, o que eu fiz no ano passado? Eu fui na academia desde janeiro, tá? Desde janeiro eu fui na academia e eu ia todo dia, fazia, sei lá, 40 minutos de esteira e malhava. Todo dia, esteira e malhando. Uma hora, uma hora e meia. Todo dia na academia, até o mês de setembro. Sabe quantos quilos eu perdi de janeiro até setembro? Nenhum. Eita, nós. Mas você trocou massa magra ou também não? Não sei, mas eu sei que nada aconteceu. Porque eu não tinha um método que funcionava. Chegou em setembro eu pensei assim, poxa, olha, eu estava com 162 quilos, tá? Eu tenho bastante para perder ainda. Mas eu estava com 162 quilos em janeiro de 2021. E aí eu cheguei em setembro e eu disse assim, poxa, eu malho, eu corro, eu me esforço, dói o músculo, entendeu? Subo pra caramba dentro da academia e nada muda. Qual é o problema? Me falta um método. E foi aí que eu mudei. Eu fui no meu nutricionista, eu fui no hidrocnologista, fiz todos os exames, ajustei tudo que precisava no meu organismo e eu devo ter perdido agora mais ou menos 30 quilos de setembro pra cá. Que massa. Então, tudo que eu não ganhei de janeiro até setembro porque eu não tinha um método e eu vou dizer que de setembro pra cá eu furei muito mais dia na academia do que da primeira etapa, né? Do que na primeira etapa que eu tentei fazer sozinho. Olha aqui, fazer sozinho não funciona. Não funciona. Entendeu? Isso que você falou, Daniel, de ficar pegando uma diquinha aqui, uma diquinha ali, uma diquinha, que é o caminho que muita gente que quer aprender francês sozinho faz, né? Começa a seguir um monte de perfil, um monte de dica e eu sempre gosto do exemplo de reeducação alimentar, emagrecimento ou conquistar o corpo dos seus sonhos, qualquer que seja o corpo dos seus sonhos, porque é muito claro pra gente, por exemplo, você vai num nutricionista, um nutricionista vai falar que você tem que cortar ovo, o outro nutricionista vai falar que você tem que comer ovo, o outro nutricionista vai falar que você tem que comer a cada três horas, o outro vai falar que você tem que fazer jejum intermitente, são opções, você tem que escolher aquilo que vai se adaptar à sua realidade, óbvio que você tem que experimentar, por isso a gente faz nossos eventos gratuitos, pra que você nos conheça, pra que você experimente, pra que você entenda do que a gente tá falando na prática, tendo uma vivência, um acompanhamento durante uma semana. Agora, você vai ter que tomar uma decisão, enquanto você não tomar a decisão, a única coisa que vai acontecer é você vai perder tempo e muitas vezes perder dinheiro, porque tempo é dinheiro. Pensa assim, você quer ir pro Canadá, né? Ou às vezes, você faz essa coisa de colocar uma data, eu sempre falo pra que eles me contem o que eles querem e muita gente não sabe me dizer o que quer, porque na verdade não consegue nem se visualizar ainda falando francês. Então eu faço uma coisa de visualização deles, o que significa pra você ser fluente, enfim, quem participar a partir do dia 24 agora vai entender um pouco mais. Mas o ponto é esse, muita gente nem pensa Canadá como projeto, pensa assim, ah, sei lá, vou aprender um idioma, vou tentar francês, ah, gostei, né? Normalmente, você vai tentar comigo porque gostou de alguma coisa de mim, não porque não gostou. aí vai e começa a aprender comigo e aí começa a perceber o quanto a vida de fato pode ser transformada graças ao idioma. Quantos alunos meus não resolvem ser até professor de idioma? Olha que doido! E não era o sonho inicial, eu tô falando aqui doido não porque me surpreenda, porque eu acho maravilhosa mesmo essa profissão, mas é muito maravilhoso a gente conseguir criar o sonho na cabeça de uma pessoa, e o Canadá ele tem isso. Agora, é isso, se você quer ir pro Canadá, mas fica seguindo a diquinha, aprende um pouquinho de inglês, aprende um pouquinho de francês, não vai dar certo. Você tem que escolher uma rota e ir nessa rota, seguir o GPS. Quando você não segue o GPS, nada acontece. Não dá pra você virar em todas as ruas que aparecem na sua frente. Eu dou risada porque eu lembro do meu marido viajando comigo e que toda a rua ele olha e fala o que será que tem aqui? Aí o Paulo, pelo amor de Deus, não vai me entrar. Aí ele quer entrar. O que será que tem ali? Aí a gente nunca chega no que a gente queria visitar. Porque entra numa rua, entra na outra, entra na outra. Agora, quando você está a turismo, maravilha, você pode se perder pelas ruas. Quando você tem um objetivo, quando você não tem tempo a perder, quando você não tem dinheiro a perder, não dá pra você entrar em todas as ruas, meu querido, minha querida. Você tem que escolher, porque senão você vai ficar olhando as pessoas, conquistarem as coisas que elas conquistam e pensando, uau, nossa, fulano fala francês tão bonito, nossa, ciclano foi lá morar no Canadá e você parado no tempo. Agora, pra você não ficar parado no tempo, você tem que agir, você tem que tomar uma decisão e agir. E aí, o que o Daniel fala, é óbvio que a gente tem o método e que a gente pode ajudar você a agir. Também eu falo e eu sei que é difícil, eu sei que as desculpas que aparecem na nossa cabeça são sempre as mesmas. Eu não tenho dinheiro pra ir pro Canadá, não tenho dinheiro pra falar francês. Ah, eu não tenho tempo, tenho cinco empregos, três filhos, dez cachorros. Agora, você é dono das suas prioridades. O que é que você vai fazer com as suas prioridades? Isso é que determina. Você pode usar histórias como a do Leandro pra se inspirar e pra ir em busca dos seus sonhos, ou ficar só assistindo como se fosse novela. a decisão tá na mão de cada um, né? Exato. Sabe uma coisa, Elisa? O que que a gente quer? Quando você fala de falta de dinheiro, eu não acredito que eu falo em que falta de dinheiro. Porque assim, o celular do cara quebrou, acabou, ele vai arrumar a tela, não vai ficar certo. Ele vai pedir pra mãe, pra avó. Então assim, a falta de dinheiro é a desculpa que a gente arruma pra qualquer coisa. Falta de tempo, entendeu? Porque, por exemplo, todo mundo tem 24 horas, tá? Hoje eu tenho várias empresas, tenho alguns negócios e mesmo assim eu tenho tempo pra vir aqui fazer live, fazer semana do Canadá. Eu tenho tempo pra me organizar, pra estar com a família, pra ir na academia, pra acordar 5 horas da manhã, entendeu? Pra acordar 5, 4 e meia da manhã, pra ir na academia, pra fazer isso aí, e por que que as pessoas desistem? Já que eu, lá de janeiro, em 9 meses eu não emagreci nada indo malhando. Por que que as pessoas desistem? Porque elas não veem resultado e é óbvio, quando você não tem um método, você não vai enxergar resultado. E aí, enfim, quando você tem um método, você consegue metrificar. Olha aqui, você não sabe tudo, pra ter o conhecimento que você tem hoje, olha quantos anos de vida você teve e olha quantos anos a Elisa tá aperfeiçoando o método dela, olha quantos anos eu tô, eu assumi a empresa em 2013, tá? Mas a nossa empresa ela tá no mercado desde 96. Então, desde 96, a gente tá aperfeiçoando o nosso método. Entende? Cada ano que passa, cada nova turma que entra, é um aperfeiçoamento. Um problema que acontece com o meu mentorado e eu falo pra eles um relacionamento dentro de mentor, mentorado, não é perfeito porque um relacionamento como outro qualquer podem surgir problemas, você pode se decepcionar algumas vezes, mas a questão é como a gente vai lidar com o teu problema. Uma coisa você pode ter certeza, a Elisa, nem eu, a gente nunca vai te abandonar. A gente não vai deixar você sem uma resposta, a gente não vai deixar você sem saber o que fazer e como resolver. Esse é o nível do nosso comprometimento e eu sei que ninguém vai fazer isso por vocês, porque pra gente não é questão de você migrar pro Canadá ou agora pra Portugal, pra Europa ou aprender o francês. A nossa missão é muito maior. Elisa, tu não faz ideia, que tá no meu celular aqui, quando um mentorado meu, por exemplo, vai lá e me manda foto do visto dele, do passaporte dele, o dia que pisou no Canadá. Ah, emocionante demais. Não tem emoção maior. Quando o Leandro contou, ó, eu soube que o Leandro tinha passado na entrevista de emprego durante uma live, não era live com o Leandro, ele colocou nos comentários. Se ele lembra, e não sei quem aqui tava nessa live, foi esse ano mesmo, eu parei e falei assim, peraí, gente, peraí, eu levei um susto e eu fiquei emocionada na hora. O Leandro contando a história dele, e eu tô falando do Leandro porque a gente tem ele em comum, mas é tanta gente, às vezes o sonho da pessoa é só assim, o sonho desde criança era ir pra França. Sempre achou que era impossível ir pra França. A turismo, tô falando, tem gente que acha que é impossível. Porque, sei lá, tem uma aluna, por exemplo, que ela trabalha no Correio, no Correio, na Grande Recife. Então, vocês podem imaginar que essa pessoa não tem condições pra ficar viajando sete vezes por ano, etc. Mas eu falo pra ela, Ivelisse Andrade, você vai pra França. E ela sabe que é dela que eu tô falando, ela vai assistir em algum momento essa live e ela vai dar risada aqui. Tem ela, tem Juliana Nonato, tem, enfim, cada aluno, cada aluno que tem um sonho, às vezes é um sonho que existe dentro de si, mas que ele não consegue acreditar ainda que aquilo seja possível. Porque a gente olha muito pras nossas famílias. Ah, porque meu pai nunca saiu do Brasil, minha mãe nunca saiu do Brasil porque eu não fiz faculdade, você não precisa ter feito faculdade. você pode ter feito um ensino técnico e ir morar no Canadá. Você pode ser quem você quiser ser, quem você é, a sua história. Você pode ir a turismo pra França, Vieto Reif de perto, isso pode acontecer. Então, quando chegam essas histórias pra gente, eu acho que não tem não tem nada, né? Não tem nada, Daniel, que seja uma felicidade comparável a isso. Não é resultado financeiro, não é nada. é realmente fazer as pessoas realizarem os seus sonhos e saber que isso impacta o mundo. Esses dias eu escrevi por que que eu faço o que eu faço? Escrevi um post sobre isso e até convido você a fazer esse post também. Por que que você faz o que você faz? Conta pras pessoas porque acho que às vezes as pessoas não sabem, né? E pra mim eles falam muito nossa, Elisa, você é incansável, você tem um filho pequeno, você tá o tempo todo aqui na internet, não sei o quê, mas por que que eu faço o que eu faço? Não é por mim, mas é quando eu vejo os olhos brilhando das pessoas, quando eu vejo elas orgulhosas falando francês, passando entrevista de emprego, indo morar no Canadá, indo ver a Torre Eiffel de perto, ou o que quer que seja, aí eu penso, pô, valeu a pena. Todo perrengue, valeu a pena. É muito incrível mesmo. Não importa hoje o quanto você ganha, porque às vezes você, por exemplo, tem uma formação e você trabalha ganhando um salário mínimo. Eu tenho, eu tinha mentorado que agora já tá no Canadá, que era engenheiro mecânico ganhando R$ 1.440,00 em Florianópolis, trabalhando 44 horas semanais. Um engenheiro mecânico que trabalhou, que estudou numa universidade federal no Brasil. Então, às vezes, no Brasil você não é reconhecido, mas o francês, Elisa, isso é uma novidade, nem para os meus mentorados eu falei. Eu tô com vaga hoje de emprego para as pessoas ganharem em euro ou em dólar no Brasil trabalhando para as empresas fora. Uau! Eu não criei isso para ninguém, entendeu? Eu tenho vaga. Hoje que eu postei nos meus stories que eu vou mandar um formulário para o pessoal preencher. Eu tenho vaga de empresas querendo contratar para as pessoas começarem trabalhando do Brasil já ganhar em euro e em dólar, tá bom? Para... Para... Para empresas está acontecendo. Enquanto o processo não acontece. Uau! Que incrível! Então, assim, é uma... uma possibilidade que as pessoas têm que você não tem ideia. Não é francês pelo francês. é o francês como um meio para você mudar de vida. Porque, assim, curso de escola de idiomas querendo te vender um negócio para te pagar cinco anos de curso pagando parcela, tem muita gente por aí. Agora, você alcançar um nível de proficiência num período de seis meses não é para qualquer um. E não é... É de orientação. Não é idade, tá? Eu brinco com o Leandro que eu tenho um sócio que ele é advogado de migração, né? E eu brinco com o Leandro que ele passou o meu sócio. Meu sócio tem 42. Ele tem 46. E eu tenho 33. Então, eu estou... Estou bem de boa, cara. Você tem 33? Você falou? 33 anos. Eu vou fazer 33 amanhã, Daniel. Legal. Vou fazer amanhã o meu aniversário. Que legal. Bom saber. Legal. e feliz aniversário. Adiantado. Obrigada. Olha, todo mundo que está na live vai virar ativadora é o presente de aniversário. É, com certeza. Todo mundo que está na live vai no mínimo participar do seu ano francês. No mínimo, no mínimo. Aí já é um belo de um presente para mim. Mas, gente, eu falo, Elisa, que a gente não vem de conhecimento, né? Porque conhecimento a gente entrega de graça. Eu acho, assim, que o volume de conhecimento que a gente entrega é absurdo. A gente entrega de graça o conhecimento. Agora, quando você vira um mentorado ou um ativador, você não está comprando conhecimento. Você está comprando velocidade para a tua vida. E acompanhamento. Quanto custa o teu tempo? Às vezes, você não consegue mensurar. Quanto custa o teu tempo? Sabe? Às vezes, você não consegue pensar que se você empreendesse o teu tempo, a tua energia, porque dinheiro, gente, não é valor. Dinheiro é energia. Entendeu? Dinheiro é energia. Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, assim, que pinta essa parede aqui, sei lá, por 100 reais, quanto que vale o meu tempo? O que eu poderia estar empreendendo a minha energia que pode, no futuro, te gerar, sei lá, quantos mil dólares e euros na tua vida? E uma coisa que se você tirar esse tempo que você tem para pintar essa parede, você vai estar deixando de aprender o francês, de se qualificar para a imigração, porque você tem as prioridades erradas na sua cabeça. Às vezes, você quer fazer sozinho, achando que você está economizando, mas você não está empreendendo no teu futuro. Olha aqui, empreender não tem a ver com CNPJ, empreender não tem a ver com você ter uma empresa registrada, empreender não tem a ver com TMEI, com ser autônomo, empreender tem a ver com mentalidade, você pode ser CLT, mas está empreendendo no teu futuro. as decisões que você toma são baseadas em investimento. Você talvez não tenha dinheiro para investir na Bolsa de Valores, não tem problema, investe em ti. Entende? É através de você, da tua energia. Olha aqui, tem gente que me diz assim, no final de semana eu não faço nada. Eu entendo, do meu ponto de vista, que o meu final de semana pode ser na quarta, ele pode ser na quinta, ele pode ser na terça, no dia que eu decidi ter o meu final de semana. Sabe de uma coisa, Elisa? Por exemplo, hoje, aqui no escritório no Brasil, hoje o pessoal já está indo embora. Hoje, amanhã, é um dia que eu estou sozinho aqui e que eu utilizo essa energia, entende? Para eles chegarem aqui e poder prestar o melhor serviço, o melhor acompanhamento a partir de segunda-feira. Então, qual é o tempo? Porque às vezes você até tem o teu negócio, mas qual é o tempo que você está investindo energia no teu negócio ou você está investindo energia para resolver o problema que os teus colaboradores têm? E as pessoas, elas pensam muito, estava numa conversa agora, vou contar um segredo aqui para vocês. Lá no jardim, vocês estão vendo uma pessoinha pequenininha aqui, mas lá do lado tem um amigo meu e do Paulo, o Paulo é meu marido, que foi o nosso coach lá atrás. E foi graças a ele que a gente está fazendo tudo o que a gente faz hoje. E ele estava me contando que ele teve restaurante uma época e ele perguntava para as pessoas, para os garçons, daqui a cinco anos, você quer ser garçom? E as pessoas travavam. Tanta vez, a pergunta para você que está assistindo essa live, seja isso, olha para a sua vida hoje, qualquer que seja, não importa, não importa a sua realidade atual, mas se responda realmente. Você quer exatamente a vida que você está vivendo hoje, daqui a cinco anos, daqui a menos, daqui a três anos? Se provavelmente a sua resposta for não, porque eu imagino que seja não, porque para mim é não. Eu não quero exatamente a vida que eu estou vivendo hoje, quero outras coisas, quero poder fazer outras coisas, eu já posso fazer muita coisa, mas eu quero fazer outras ainda. Quero poder ter outra qualidade de vida com meu filho, enfim. Então eu imagino que é de vocês também. Então você tem que saber que você precisa fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo até hoje. Porque se você continuar fazendo isso que você está fazendo até hoje, não tem como você fazer outra coisa, não tem como virar outra coisa na sua vida. Então você tem que plantar. É isso que a gente está falando, do investimento financeiro, que as pessoas nem sabem e já ficam, eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Mas o que você está plantando hoje é o que você vai colher amanhã. E essa frase parece idiota de ser dita, parece completamente banal, frase feita, mas é a mais pura verdade. Essa frase só é uma frase feita por quê? Porque o ser humano observou a natureza. Tinha aqueles que plantavam e colhiam e tinham aqueles que iam ao léu achar alguma coisa. E às vezes achavam, às vezes não achavam. Só que aqueles que plantavam e colhiam, colhiam e comiam, minha gente. E às vezes podiam até alimentar os outros. Então assim, não dá para esperar um milagre acontecer. Não dá para esperar. Olha lá, o Leandro até falou, a pergunta da minha entrevista foi onde você se vê daqui a cinco anos. É uma pergunta banal, mas a gente esquece que essa banalidade é o que precisa estar dentro de nós para que a gente mude a nossa realidade, a realidade da nossa família, da sua cidade, do seu mundo, do mundo no qual a gente vive. Eu acho muito legal a história do Linden. Porque o Linden, ele virou assunto aí praticamente em meses de live comigo. E o Linden, ele está sempre lá. Mas às vezes as pessoas acham assim, pô, o Linden está aqui e o cara só está na live. É que vocês não conhecem a história dele. Ele é um funcionário público que depois da hora dele ele trabalha como garçom, entendeu? É um cara que, além de trabalhar como garçom e trabalhar todas as horas semanais que qualquer pessoa trabalha como funcionário público. Ainda faz francês. Depois faz francês, é mentorado, não perde uma mentoria e está sempre lá querendo aprender mais. Exato. Tem família, né? E a Karine, tem os filhos. Então assim, falta de tempo é desculpa. Falta de dinheiro também é. Porque você pode ter essa amuleta para o resto da tua vida. Entende? para o resto da tua vida. Elisa, às vezes eu não... O pessoal de repente não conhece a minha história. Eu era vendedor de curso da Wizard. Entendeu? Eu era um vendedor de curso de inglês. E um cara me contratou, era um belga, que também era americano. E ele tinha uma escola no Brasil. E ele quis se aposentar. E você sabe por que eu consegui comprar essa escola? Porque o sócio dele, a esposa dele, morava em Curitiba e não falava português. E o cara teve que ir embora para a Itália. E foi aí que eu tive a oportunidade de comprar a empresa deles. Expandir a Sebrus agora no mundo inteiro. Entende? Sem ter dinheiro. Eu peguei os cartões do meu pai emprestado, pedi dinheiro, a taxa de juros a mais de 10% ao mês. Mais ou menos meio milhão de reais. Eu nem sabia o que era isso. Não sabia nem escrever em meio milhão de reais. Não sabia nem onde ficava o Canadá no mapa. Isso já é brincadeira. Mas para vocês terem ideia que a coisa aconteceu para mim. Eu falo para os meus mentorados, olha aqui, para mim, o meu sonho nunca foi migrar para o Canadá. Hoje eu me realizo vendo as pessoas migrando. Porque a minha história foi uma história de superação onde? No Brasil. Então você tem que entender qual é o teu, a tua motivação, qual é o fator, o que vai te levar para frente, entendeu? O que vai fazer você conquistar, o que vai fazer você chegar. Se você não tem um motivo, cara, você não vai levantar uma hora mais cedo para fazer o que precisa ser feito. Aí você vai dar desculpa. Não, é final de semana. O sábado ou o domingo, para mim, não é. E claro que tem a questão aí que eu sei que tem gente que segue em relação à questão de princípios, religião, eu não estou falando isso. Eu estou falando que às vezes você tira um tempo você não tira um tempo porque não é sagrado para ti, mas você só dá desculpa para não fazer nada. E olha só, cara, é tão chato não fazer nada, sabe por quê? Porque você não conquista nada, você não evolui nada, você não... Olha só. Chegaram para mim um dia, eles disseram assim, isso quando eu tinha, sei lá, 10 anos atrás, né? Comecei a empresa com 23 anos. Então, 10 anos atrás, chegaram para mim e dizer assim, por que você trabalha tanto? Por que você viaja tanto? Por que você faz isso tanto? Por que você não tem tempo para nada? Você não tem tempo no final de semana, não tem tempo para ir em uma janta? Porque eu estou plantando. Pode ter certeza absoluta que as pessoas me falam isso até hoje, né? Falaram, mas por que você trabalha tanto? Por que você... Porque é algo muito maior, assim, eu acredito, eu não vou contar a minha história inteira, mas, resumidamente, eu sou filha de francesa e de brasileiro, né? Minha mãe é francesa, meu pai é brasileiro e eu sempre falei francês desde que eu nasci. E as pessoas me falavam sempre que eu era uma sortuda, que sorte que você tem, que você fala francês. E eu consegui muita coisa na vida porque eu falava francês. Consegui estágio, consegui contatos, consegui me comunicar com pessoas, etc. E aí, de repente, eu falei, mas isso não é meu, isso é da humanidade. E eu tenho a responsabilidade de passar isso adiante, porque eu sei que se o ser humano tem a capacidade de se comunicar melhor, muita coisa melhora. A condição de vida das pessoas melhora, as guerras melhoram, as brigas melhoram, né? Então, é uma responsabilidade mesmo. Então, se eu trabalho tanto, se você trabalha tanto, eu tenho certeza que é... Meu filho está passando aqui do lado. É o grau de responsabilidade que a gente tem também com o impacto, né? Que isso gera. Daniel, tem umas pessoas que colocaram algumas perguntas que eu acabei esquecendo de te fazer, mas eu acho que é legal você trazer, antes da gente encerrar, que é, quais são as profissões que são aceitas no Canadá? São mais de 300 áreas de formação em demanda. Poderia passar horas citando aqui. Olha só, se você tem um técnico no Brasil, a imigração para o Canadá, você não precisa ter um pai ou um avô canadense para ter cidadania. A imigração para o Canadá, ela depende do seu perfil, um perfil qualificado. O que é um perfil qualificado? É qualificar ele no Brasil ou no Canadá, tá? Se você tem um técnico, um tecnólogo, um bacharel, um mestrado, um doutorado, não importa o nível, você pode ser elegível para um programa ou caminho de imigração, só pelo fato de você ter um técnico, um tecnólogo, um bacharel, não importa. Às vezes, não é nem a formação, pode ser uma experiência profissional em alguma área, pode ser também. Posso falar aqui de chefe de cozinha, auxiliar de cozinha, ter restaurante fechando por causa de falta de chefe, auxiliar de cozinha. Não existe a ideia de subemprego no Canadá. Elisa, o salário médio, ele vai girar entre 3.500 a 4.000 dólares canadenses, às vezes mais. E tem província que o custo de vida de um casal é 2.000 dólares. Então, se um casal migrar e um dos dois trabalhar, na teoria, a pessoa já vai ganhar mais do que o casal precisa para pagar aluguel, pagar comida. E o dinheiro aparece no final do mês. Essa é a diferença. Hoje, no Brasil, eu tenho um mentorado que ganha mais de 13.000 reais, porque se você ganha mais de 13.000, você faz parte de 1% da população brasileira. Só 1% ganha mais de 13.000 reais. Tá bom? E eu tenho um mentorado que ganha 30, 40 mil e o dinheiro não aparece. Você pode dizer, poxa, mas é questão de gestão financeira. Não importa, mas no Canadá, esse cara ganhando 4.000 dólares, o dinheiro vai aparecer. Sabe por quê? Porque às vezes esse cara que está ganhando, sei lá, 13.000, 15.000, 20.000, ele está pagando uma escola de 5.000 para os filhos, ele está pagando um plano de saúde de 3, 4.000 reais, entendeu? De 5.000 reais, que são os planos de saúde de top de linha. É que às vezes você... Olha só, o estilo de vida que você tem, ele se adapta à realidade que você está vivendo. Agora você, no Canadá, você não vai pagar plano de saúde, não vai pagar escola para os filhos. Serviços básicos e sociais, eles são básicos e sociais e você vai ter os direitos, entendeu? Se uma pessoa ganha 5.000 reais, 3.000 reais, ela vai se adaptar àquela realidade. O cara que ganha 10.000, ele vai se adaptar à realidade dele de 10.000, entendeu? O apartamento que uma pessoa mora e que paga 100.000, ele dá, às vezes, o mesmo conforto da mesma cama do cara que paga um apartamento de um milhão. mas é uma questão de se adaptar à realidade, entende? Às vezes, você diz assim, poxa, eu não sei o que essas pessoas fazem se elas são milionárias. Poxa, olha quantas pessoas que se tornaram milionários na Mega Sena e que perderam toda a fortuna em menos de uma vida. Sabe por quê? Porque elas não tinham consciência. Não sabem o que fazer. não sabem o que fazer. Então, não importa. O dinheiro sempre é uma desculpa. Eu gosto de um cara, o Rick Chester, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu gosto muito da história dele. Pô, o cara vendia água, ele vende água, ele vai em Copacabana. Eu achei sensacional ele pegando agora duas, três lives que ele fez vendendo água em Copacabana de novo, entendeu? Agora, depois de ficar famoso, rico e tal. Mas o cara vendendo água, um princípio básico. Daniel, eu não tenho dinheiro. Você não tem, talvez, o que não está te faltando é dinheiro, é energia, entendeu? Porque dinheiro é energia. Dinheiro é energia. Se você não tem, você resolve. É a mesma coisa. Se uma tela de celular é mais importante para você, você vai dar um jeito de consertar isso aí, entendeu? Se, sei lá, o carro é mais importante do que você mudar de vida, beleza. continua. Vai, não tem problema. É a sua escolha. Talvez não seja o seu momento de mudar de vida. Então, olha só, se você tem um técnico, um tecnólogo, um bacharel, qualquer pessoa pode migrar nisso. Idade. A galera também perguntou de idade. Junta depois um tema aqui para a gente. Não tem idade. Olha o Linden aí. O Linden já, né? Já está, né, Linden? Então, o Canadá aceita pessoas de 47, tipo Linden, de 58, 58 aceita também. Eu tenho mentorado de mais de 60 anos que conseguiu a residência permanente. Entende? E, ó, tem uma coisa legal. Filhos podem migrar com os pais até 22 anos, mas os filhos podem levar os pais e avós através de reunificação familiar. então os pais podem aplicar um processo independente ou você pode levar os seus pais e avós através de um processo de migração. Então, não tem limite de idade. Tem que cuidar o seguinte, sempre a idade, sempre a idade, ela precisa levar em consideração o seguinte, quanto mais o tempo passa, menos opções em número de processos você vai ter. Então, sempre, a questão é de urgência sempre para você aprender o idioma, para você tomar uma decisão de mudar de vida, porque quanto mais você deixa para depois, os programas mudam, a realidade muda, vem uma pandemia e quebra um monte de empresa, entendeu? Sabe o que aconteceu quando a pandemia começou? Sentei a bunda na cadeira e disse, eu só vou sair daqui quando todas as empresas que eu tenho estiverem reestruturadas e foi o que eu fiz por três meses. Teve gente que esperou a pandemia passar, e até o hoje não passou. Tem gente que fala que depois a gente tem sorte, né? A gente aqui recebeu muito aluno, né? Durante a pandemia teve muita gente que quis aprender o idioma. Você sabe que para mim foi um grande momento de crescimento aqui do francês ativo e eu digo isso com orgulho porque a gente estava prontos para receber esse crescimento quanto a gente também não aguentou o crescimento, né? Quem trabalha online, online. Mas a gente incansavelmente propôs melhorias, trabalhou com melhorias, nosso programa de hoje não é o mesmo de um ano atrás e é sempre assim. Imagino que para você também a gente vai se adaptando ao mundo que está, que existe, no qual a gente está. Exato, exato. Eu acho que é isso, Elisa. Qualquer pessoa pode, a questão é querer. O método a gente sabe ensinar, mas se você não quiser, não tem. A gente, tem coisas que a gente não pode fazer para vocês. Exato. Demais, eu acho que a gente pode deixar essa frase ecoar aí na cabeça das pessoas porque qualquer pessoa quer, qualquer pessoa pode. A questão é querer. Então, muito, 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 muito obrigada. Merci beaucoup, Daniel. Ó, Daniel, já é a terceira, hein? Qual que é o número da nossa live que vai ser em francês? Mas, ó, vamos aproveitar e tomar um café já que você está aqui em São Paulo. Oi, Bibu. Não chegou a revistinha, Bibu, meu filho aqui perguntando. Eu só vou me despedir aqui e eu já vou com você. Muito obrigada por isso. Espero que as pessoas que estão aqui tenham aproveitado, tenham ouvido com os ouvidos bem abertos. Se você não conseguiu ouvir com os ouvidos abertos, escuta de novo. Entra de novo. Mostra para o papai, não é para você esse. Eita, ela ia, gente. Filho é... Olha lá, olha lá. Esse não é para você. Esse não é para você. Esse é para você. Mostra para o papai esse. Tá bom. Eu já vou abrir. Desculpa, gente. Então, muito obrigada. Merci beaucoup, Daniel. Me dá pra mim. O primeiro passo, minha gente, é querer. Querer que a vida seja diferente. Vamos nessa. Pega o seu presente. Eu vou pegar o meu presente. Fala oi para o Daniel aqui. Oi. E aí? Tudo bom? Tá de cílios. Coitado, eu coloquei um filtro e ele ficou de filtro também. Merci, merci. Elisa, foi um prazer estar aqui contigo de novo. Agora a gente marca você lá no meu perfil, falar para o pessoal lá também. Mas foi um prazer estar aqui com você e desejo muito sucesso aí para o pessoal. Ó, é obrigação participar do evento da Elisa. Tá bom? Começa segunda-feira, hein, minha gente. Se você quer falar francês, faça desse o seu ano definitivo do francês. O evento é gratuito. Théo, pede para o papai abrir para você, por favor. Pede para o papai, que a mamãe não sabe abrir. O evento é 100% online, 100% gratuito para você se inscrever. Entra aqui na minha bio, aperta aqui em cima. O link que tem lá na minha bio vai te levar diretamente para o lugar onde você deixa o seu nome e seu e-mail e assim você se inscreve gratuitamente para essa semana de imersão na qual eu vou te mostrar o passo a passo que o Leandro aplicou, né, que a gente está usando o tempo todo de exemplo para realmente falar francês com naturalidade de seis meses e, é claro, ir além das fronteiras do seu sonho. Por quê? Não dá para a gente aprender francês. Tem que ativar o francês. E é isso que eu vou explicar durante a nossa semana. Você tem um evento em breve ou não? Não sei como é que está o seu calendário aí. Tenho, tenho. Tenho eventos. Próximo evento que eu vou fazer é final de fevereiro. Eu acredito, tem a data lá. De cabeça, eu não vou lembrar. Então, entrem lá no perfil do Daniel, sigam ele para vocês não perderem nada e comecem a plantar esse sonho do Canadá. Se você não começar a plantar agora, ele não vai acontecer daqui a um tempo. Precisa começar a plantar. Valeu, Elisa. Um abraço. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Eita, que eu não consigo sair da minha própria live. tchau, tchau.